Música Muito bem Porque 58 E aí 58 é o primeiro título do Brasil Primeiro título do Brasil Primeiro de muitos E foi desacreditado o Brasil Porque o Brasil tinha perdido a Copa de 50 Para o Uruguai Foi muito doloroso Tanto que a camisa do Brasil era branca Depois Desse jogo A camisa branca foi aposentada Só voltou Na Copa América agora em 2019 Aí porque aquela coisa Dá vazado, não sei o que Aí fizeram um concurso para saber qual seria Para outra camisa Aí no concurso Foi a camisa amarela Que foi a vencedora Foi um jovem lá do Rio Grande do Sul Aí o Brasil começou a jogar de amarelo A Azul ainda existia? A Azul é uma história especial Veja só Uma história até de fé Porque o segundo uniforme do Brasil Pelo menos o que eu pesquisei Não existia Naquele tempo No tempo Uniforme número um Uniforme número dois Foi sem vergonha Ninguém queria passar por vexame de novo Em 58 E a final A final pegou a Suécia A Suécia era dona da casa A Suécia jogava de amarelo E o Brasil tinha que mudar o uniforme E agora a gente não levou o uniforme Segundo o uniforme Aí vem aquela coisa Naquele tempo Da superstição Para a gente jogar de branco A gente vai perder de novo Aí Paulo Machado de Carvalho Teve uma ideia Ele saiu no comércio Lá de Estocolmo Na Suécia Para comprar a camisa azul Vamos comprar Ali foi uma estratégia boa Mas por que azul? Aí veja só Na noite Eles tiraram O escudinho E foram costurando Artesanalmente Quando ele apresentou Gente A final da copa A gente vai jogar De camisa azul Camisa azul A gente nunca jogou De camisa azul Não pessoal Pera aí Azul é o manto De Nossa Senhora Aparecida E ela está com a gente Olha Nossa Senhora Aparecida Que vai dar a vitória Para a gente E o Brasil ganhou De 5 a 2 Da Suécia Foi a primeira vez Que foi campeão do mundo Começou Perdendo o jogo Para a Suécia Você não é do uma de james São gajá Começou perdendo o jogo De 1 a 0 Tem no Youtube Esse jogo Eu já assisti Acho que eu assisti Umas 5 vezes Que é tão gostoso Aí o Brasil perdeu Aí Didi pegou a bola Em toda a categoria Com aquela fé A gente não vai perder não Nossa Senhora Aparecida Vai ajudar a gente Aí ganhou de 5 a 2 O Brasil Campeão Aí a história Da camisa azul Não é? Porque A motivação Então A motivação